A pressa muitas vezes é inimiga da perfeição. A diretoria do Santos está correndo atrás, está buscando aí contratações no mercado, contratações que caibam no bolso, na realidade do clube hoje, e peças que vêm para resolver. O torcedor fica inquieto, fica impaciente, na ansiedade, porque quer contratações. O ano foi muito difícil, o ano de 2021. Tivemos dois sustos, um no Campeonato Paulista e outro no Campeonato Brasileiro. O time não avançou no Libertadores, ficou na primeira fase. Na Copa Sul-Americana caiu cedo também. O mesmo ocorre na Copa do Brasil. Mas temos que ter calma. O torcedor tem que ter calma e muita paciência. Eu sei que eu falo isso desde o ano passado, e eu não estava errado, não. Porque quem ficou esquentando a cabeça quase morreu esse ano, porque foi um ano difícil. E a gente sabia que seria um ano difícil. O Santos ainda não está, mil maravilhas ainda, financeiramente falando. Mas está no mercado bem melhor do que estava no ano passado, no final do ano passado. Eu entendo que o ano de 2022, o Santos, o Santos começa bem melhor do que começou 2021. Fala temporada, né? Porque a temporada de 2020 acabou em fevereiro. Teve janeiro, a final da Libertadores, e depois o Brasileiro. Mas eu entendo que esse ano, o fato do Santos ter mantido o técnico, o Fábio Carilli, tem uma espinha dorsal que começa ali com o João Paulo e agora o John que vem treinando. Você tem o Kaique, você tem o Sandri, você tem Pirani, você tem o próprio Zanocelo, que começou a jogar também. Você tem o Marcos Leonardo, que por enquanto é jogador do Santos. E aí, você tem outras peças ali, obviamente, você precisa de dois laterais, do meu ponto de vista. Você precisa de um atacante, você precisa de um camisa 10, e de jogadores. E o Santos, então, sai na frente por conta disso aí. Então, se já tem uma espinha dorsal montada, você vai contratar peças pontuais para a equipe. Essas peças pontuais, claro que eu gostaria de falar para vocês aqui, o Santos vai contratar o Gustavo Scarpa, por exemplo. Mas não vai. Não vou iludir ninguém, não vai. O Santos está tentando o Rodriguinho, um jogador que atuou muito bem pelo Corinthians. E jogou com o Carilli. Mas com o Corinthians em 2015, 2016. No Bahia, não sei se esse Rodriguinho que entregou o que ele entregou para o Bahia, vai resolver para o Santos. Há quem diga que sim. E eu torço para que sim. Se fechar mesmo, e o Santos está avançando nessa negociação, é um jogador de confiança do Carilli, se fechar mesmo, vamos torcer muito, cara, para que dê certo. O Santos anunciou ontem, o presidente Rueda deu uma entrevista para o Ademir Quintino, da contratação do Bruno Oliveira. Jogador que estava no Vitória, veio da Caldenso e veio por empréstimo. É um jogador de 23 anos. Jogador que marcou aí três gols, deu assistências também e tal. É mais um que vem para somar. Ou seja, o Santos não está gastando, pagando luvas, essas coisas, pelo menos por enquanto. Vai ficar um ano. Se virar, pode renovar o contrato dele por empréstimo. É o que o Santos pode fazer. Não se esqueçam de que o Santos está afundado em dívidas ainda. O presidente Rueda deu uma outra entrevista, uma apresentação essa semana passada, falando das dívidas do clube. Então, eu entendo o torcedor que quer contratações, que quer um time forte, um time competitivo, um time que vai disputar títulos. Esqueça isso para 2022. O Santos pode disputar algum título? Pode, no Campeonato Paulista. Talvez uma Copa Sul-Americana ou até uma Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, campeonato de regularidade, 38 rodadas, acho difícil. Mas acho que o Santos não precisa passar os sustos que passou nesse ano. E não vai passar. E não vai passar. Até porque o time, repito, o time começa diferente. O time já começa com técnico, já começa com esquema de jogo, já começa com jogadores pré-definidos ali, vai ter que contratar uma peça ou outra ali, pelo menos umas quatro contratações que precisam ser feitas. Então, a expectativa é que o ano seja melhor. E o torcedor tem que torcer para isso. E ponto. Então, torcedor, paciência. O time está se levantando, está saindo das dívidas, cara. As dívidas que deixaram aí. A gente nunca pode esquecer isso aí. O time estava quebrado. É transfer ban, era não sei o quê, era não sei o que tem lá mais. Está conseguindo parcerias, está fazendo token da vida, está fazendo criptomoedas, está buscando dinheiro de onde pode. Renovou agora com a Kicaldo. Se fechar com o Rodriguinho, maravilha. Seja bem-vindo. O Bruno, que chegou aí agora, seja bem-vindo. Fechar com o tal do Luiz Felipe, seja bem-vindo. O que o torcedor do Santos não pode cair é na mesma cilada do Andréas Pereira. Esses dias citaram aí o nome do Aleph Manga, que é o jogador que estava no Goiás. Foi da categoria de base do Santos. E tudo bem. Estava disputando a Série B também pelo Goiás. Foi atilheiro no Rio. Beleza. Tá. O Santos não pode fazer loucuras. E o torcedor tem que prestar atenção. Porque não é porque o cara se declara Santista, meu amigo. Não, agora sim. Esse cara tem que vir para o Santos, porque ele já se declarou Santista. Aí, menos, tá? Menos. Menos. Menos, torcida. Menos. Lembra o que aconteceu com o Andréas Pereira? Ficou todo mundo bravinho e bicudo depois quando o cara deu uma banana para o clube lá na Vila Belmiro. Falou que era passado. Então, esse negócio de se declarar... Todo mundo quer jogar no Santos, porra. É só alguns meninos aí que ficam com loucura que não querem ficar no Santos. Querem ir para outros times. Vê aí a entrevista com o alemão dele esses dias aí e outros jogadores que saíram do Santos antes do tempo. O que eles falam de terem saído do Santos antes do tempo? Né? Mas, o cara se declara Santista, pronto. Ah, a torcida já fica aquele alvoroço danado já. Tem que contratar porque ele se declarou Santista. O cara tem que jogar bola, meu amigo. Então, da mesma forma que estão falando do Bruno Leonardo aí, que tem gente criticando já a contratação do rapaz, ah, porque é de Série B. Mas e o Aleph? Também. Não, mas ele foi atilheiro no Rio de Janeiro. Não é atilheiro no Rio de Janeiro. Só tem um Flamengo. O Flamengo disputou o Campeonato Carioca só com as reservas. Porra. E o Campeonato Carioca também, com todo o respeito, né, meu? Não dá. Então, meus amigos, torcedor, calma e vamos acreditar, confiar no Edu Dracena, confiar na diretoria, para que eles montem uma equipe mais competitiva para esse ano. É assim. Pressionar, pode pressionar e tem que pressionar. Mas pressione na mesma forma que você se associa ao clube. Ajuda o clube de alguma forma também. Compre camisas oficiais do clube. Não reclamava que precisava ter uma camisa mais barata? Tem camisa de 80 mangos aí, pô. É só entrar na loja e comprar. Né? Não, eu só vou me associar a hora que o título for 10 reais por mês. Pô, 10 reais, cara. Caramba, hein? Com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu sou sócio do Santos porque eu quero ajudar o Santos. Mas é um ponto de vista meu. Não interessa se eu tenho vantagem as coisas. Ainda bem que tem vantagem. Você tem vantagem e tal, e tal, e tal. Então vamos acreditar um pouco aí nos comandantes do time aí. O Dracena, que tá no mercado, tá atento, tá buscando as melhores contratações. Eu sei que vocês gostariam de nomes fortes, baralações. Calma que não vai chegar esse tipo de nome no Santos. Acho, tá? Não vejo, assim, o Santos com toda essa agressividade no mercado. Nem tem condições. O Santos vai fazer uma coisa de acordo com o que caiba no seu pé. No seu bolso. No pé não, no bolso, né? E é assim. Precisamos recuperar o Santos Futebol Clube. E você, torcedor, é fundamental pra isso. Se associa ao clube. Adquira produtos oficiais do clube. Tem produtos de segunda linha. Tem produtos agora, não de segunda linha, de uma linha mais popular. Camisas mais baratas. Então você não ajuda se você não quiser. Você vai comprar uma camisa pirata aí, você vai pagar o mesmo valor que você pagaria numa camisa que é de uma linha mais popular, o Santos Futebol Clube. Fiquem atentos a isso aí. Cobrar é muito bom. Cobrar é lento. Mas ajudar, ajuda. Ajude o seu clube de coração. Forte abraço pra vocês. Pra cima dele, Santos. Assim que tiver alguma novidade, contratações a mais aí, a gente anuncia pra vocês aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.